Tá querendo que eu vou te aprovar do seu veneno Vai querendo, vai querendo Tá querendo que eu te amo e mais eu tô aqui esquecendo Vai querendo, vai querendo É que o choreiro vim vou Muitas vezes eu chorei pra ver você sorrir Quantas vezes me humilhei pra ter você aqui Tantas vezes me enganei com a sua falsidade E agora vem você dizer que tem saudade Quem bateu esquece, quem apanha lenda Demorou, demorou O coração de tanto super acansou Tá querendo que eu vou te aprovar do seu veneno Vai querendo, vai querendo Tá querendo que eu te amo e mais eu tô aqui esquecendo Vai querendo, vai querendo Vem chora, chora, chora Que querer não é poder Chora, chora, chora Pode chorar feito um bebê Chora, chora, chora Que querer não é poder Chora, chora, chora Pode chorar feito um bebê